E agora, já que a Liza falou do marido, a mulher do padre, e quem é o padre, o marido? Quem é o padre? A gente conversou com o ex-padre, que é o marido da Mariana Godoy, e ele vai contar essa linda relação que já dura 15 anos juntos. Mariana Godoy lançou o livro Santa Dulce dos Pobres, com a presença de amigos e do marido, da Alcides Biscalquim. Em conversa com a nossa equipe, ele relembrou a história dos dois, que estão juntos há 15 anos, após resolver largar a batina para viver um grande amor com Mariana. Eu fico muito feliz de ver a Mariana, ótima profissional, mas um ser humano bonito, sabe? E é isso que encanta. Isso que encantou você, isso que encantou, no caso, em você se apaixonar por ela e largar o sacerdócio? É, foi exatamente isso. Por quê? Ela até fala assim, não, é porque eu era bonitinha e tal, aquela história toda, certo? Tudo contribui, né? Mas, a primeira frase que eu disse para ela, e ela se lembra muito bem disso, até qualquer dia a pergunta para ela vai dizer exatamente isso, eu não conhecia a Mariana só pela televisão, só que me encantei com uma matéria que ela fez, com pessoas no farol, principalmente crianças, adolescentes, e ela estava assim, muito indignada de ver aquela situação. Eu disse assim, ô Mariana, eu não te conheço, mas eu só conheço pela televisão. Me impressionei demais, seu coração, um coração muito bonito. Quando você conheceu a Mariana, você era padre? Era padre. Você era padre, e naquele momento te tocou o amor por outra mulher, o desejo por outra mulher, ou já existia um desejo por outra mulher? Não, isso veio com o tempo. Quando eu comecei a amizade com ela, eu padre, 10 anos de padre, 13 anos de preparação para ser padre, eu estava falando de uma vida de 23 anos, consagrada a esse projeto. E eu comecei, num primeiro momento, como amigo da Mariana. E a gente era muito amigo. Só que com o passar do tempo, essa aproximação e tudo mais, eu fui sentindo que eu estava sentindo realmente alguma coisa a mais pela Mariana. E ela estava também. Mas eu ia segurar a onda, sabe? Eu não ia dizer. E quem teve a força, a coragem de dizer foi ela. Eu estaria até hoje sendo, certamente, o... Se enganando. Isso, o... Se enganando, bom amigo. E achava que estava certo. Era daquele jeito. Quando ela chegou para mim e disse assim, nossa, eu estou gostando de você. Eu falei, nossa, mas então a gente tem que parar por aqui. E eu preciso... Nossa, mas então a gente precisa... Não, vamos dar um tempo, assim, de relacionamento e amizade. E foi exatamente isso. Eu passei meses sem ver a Mariana. Vocês se afastaram, vocês ficaram seis meses longe. E depois de quanto tempo você teve a certeza de falar, vou largar o sacerdócio e vou viver com essa mulher com quem eu me apaixonei? Eu estava indo para Portugal numa temporada que ia levar alguns meses. E eu disse para ela, olha, então acho que é melhor até providencial. Vamos se cada um vai seguir o seu caminho e depois a gente vê. Ela me disse assim, Se você achar que a gente deve construir alguma coisa juntos, você me liga de lá depois de alguns meses. Se você achar que esse é o caminho, eu vou estar aqui. E eu vou te esperar no aeroporto. Se você não me ligar, é sinal de que você tomou seu rumo e eu também vou estar livre para tomar o meu rumo. Só que eu fui num shopping lá em Portugal. Aconteceu um negócio que eu disse assim, me dá um sinal, sabe? Alguma coisa. E tinha uma televisão. E ela estava apresentando o jornal Hoje, naquele sábado, que ela fazia alguns plantões. E eles estavam ligados na TV. Naquele momento que eu entrei para sentar, para comer alguma coisa na hora do almoço. Até hoje eu não sei se foi um sinal. Mas aquilo me marcou assim, dentro de toda a reflexão que eu estava fazendo, eu falei, opa, eu vou ligar para ela. Peguei o telefone, liguei. Acho que era estilo orelhão, sabe? Na época ainda, que está fazendo, acho que 16, 17 anos. E eu me lembro que eu liguei, ela atendeu. Eu falei, ó, da minha parte, a gente pode construir alguma coisa juntos. Se você achar que também da sua parte é bacana isso, eu vou voltar dia tal. E aí ela foi me buscar. E a partir daí, a gente tocou a vida juntos. Está arrependido? Mas de jeito nenhum.